O jogo em Paranaguá foi válido pela oitava rodada do Paranaense. E no começo da partida, a chance do Azores. Lançamento de Fabrício Oia e José Hugo perdeu grande oportunidade. O time do Sudoeste estava bem na partida, até esse lançamento do goleiro Ravel. A bola foi até a área do Azores e Xavier Lacerda acreditou. O goleiro do Pato ficou na indecisão e acabou levando gol. Veja de novo, lançamento e ninguém do Pato conseguiu cortar. Esperto camisa 13 do Rio Branco colocou o time na frente. No final do primeiro tempo, falta para o Rio Branco. Xavier cruzou e Igor deseou para fazer 2x0 o Rio Branco. Resultado da primeira etapa. No segundo tempo, o Azores chegou a descontar neste lance. Mas a arbitragem anotou impedimento de Vieira. O Azores estava em busca do gol, mas não conseguia superar a meta do Rio Branco. O Rio Branco explorava o contra-ataque e mandou essa por cima. A pressão do Azores foi grande na reta final, mas a pontaria não estava calibrada. E o resultado final. Rio Branco 2, Azores 4 Branco 0. O Rio Branco deixa a lanterna e sobe para o décimo lugar. O Azores permanece na nona posição com 7 pontos. O time volta a jogar no sábado. O jogo será contra o líder Cascavel no Estádio Os Pioneiros.